Oi, pessoal do Feminíssima, aqui é o Pedro Torigo. Hoje, na nossa gravação, estou aqui na loja, não vou conseguir aparecer no estúdio, mas eu quero falar dessas duas peças, que são bolsas que nós desenvolvemos todas em couro, com alça em tecido, muito leves, muito práticas. Elas acompanham a alça em couro também. Olha só, o acabamento delas é muito bacana, são bolsas muito leves, elas podem ser feitas, na verdade, em qualquer cor, mas nós temos disponibilidade da pronta entrega desse laranja, que é uma tonalidade quase que um coral, ele é bem bonito, e desse lilás aqui, que é um pouquinho mais apagadinho, mais discreto, mais suave, que são cores que funcionam muito bem com tonalidades neutras, e eles funcionam muito bem com cinzas, tons acinzentados, off-wide, branco, tons terrosos também, fica muito bonito. E o acabamento também é muito especial, vem aqui também com a nossa etiqueta, são peças bem leves, gostosas de usar, e são as minhas sugestões do programa dessa semana, que vestem muito bem no corpo. Espero que vocês gostem, sigam nos acompanhando nas redes sociais, ali no Instagram do arroba pedrotoigoatelier, e vai ficar aqui no vídeo também no Instagram. Qualquer coisa, entre em contato, elas podem ser feitas na tonalidade que vocês preferirem, podem ser feitas em pirarucu, em piton, em lesar, tem várias peles exóticas disponíveis para produção. Beijo, Dinda!